Episódios da terceira temporada de Miraculous Ladybug Camalhão Ladybug e Cashman enfrentam Lila Transformada em Camalhão Que se camufla na aparência das pessoas Segura, segura, segura Papagarou O pai da Marinette é afirmatizado em Papagarou Quem prende Marinette uma planta enorme Num monte de plantas Chris Masters O irmão mais novo de Nino é afirmatizado em Chris Masters Que a guerra envolve presentes e brinquedos Até mesmo Papai Noel Backweather Uma amiga da Mestre foi afirmatizada em Backweather E isso é um problema Pois ela sabe da existência de todos os Miraculous da Caixa Stormweather Tormenta volta para provar a Chloe que ela é forte Animaestro Ladybug e Cashman enfrentam Animaestro Um vilão que enfrenta a cidade de Paris Mostrando a cada um como um ator é super forte Oblivion Ladybug e Cashman enfrentam a Lila e Nino Transformados em Oblivion Que apaga a memória de todos Onishan Kagame é afirmatizada em Onishan Ela impede Lila de se apaixonar por Adrienne O avô de Marinette é afirmatizada em um pão gigante Miraculous Mayura e Sabrina são as super vilãs do dia Sabrina Se transforma São as super vilãs do dia Sabrina é reafirmatizada e se transforma em Miraculous Ela rouba os poderes dos heróis Time Tagger Ladybug e Cashman enfrentam Time Tagger Um vilão que vem do futuro para roubar os seus Miraculous O futuro de Paris está nas mãos deles Paul Flecta Juliei quer reafirmatizada em Paul Flecta Pois a vilã não está sozinha Vestim Mestre Fu retira os Miraculous de Marinette e Rian Para protegê-los Assim que o akumatizado entra em ação Mestre Fu entrega as caixas todas erradas Os brincos para Rian E o anel para Marinette Caçadora de Kwamis A professora Mandela EF é akumatizada Ela e transformada em caçadora de Kwamis Félix Rose, Shuleika, Alia e Félix O primo de Adrian São akumatizados em um só super vilão Ladybug e Cat Blank Terão a mesma sinopse Mas no episódio Ladybug A akumatizada será um desenho de monstro Manje Amor Um monstro de duas cabeças Consume todo o amor de Paris Miracle King Chloe é reafirmatizada em Miracle King Ela tem o poder de consumir os milagres De fazer milagres com o seu poder Fazendo com que todos tenham a mesma opinião que ela Se vocês gostaram da minha teoria Deixa o like, hein?